Compreender o novo no varejo é um desafio constante, cada vez mais necessário. Nós estamos vivendo uma mudança importante na ordem social, uma mudança de era. A era da informação passou e chegou a era do conhecimento e junto com ela novos consumidores, novos produtos, novas marcas. Então há um cenário totalmente novo e nós procuramos trazer aqui para os nossos alunos o futuro. Então nós trazemos o futuro para o presente, mostramos como as principais tendências impactam as decisões de marketing no ponto de venda e procuramos construir junto com os nossos alunos esse novo varejo, esse novo marketing de varejo. A SPM está lançando o curso avançado em varejo, um curso de seis meses que começa agora no segundo semestre de 2011. O que esse curso tem de especial? O grande diferencial é isso, é uma leitura dessas novas tendências, transformando-as em ação, em plano de ação. As ações de varejo hoje encontram muita competição e essa competição força preços para baixo. As empresas procuram, então, situações mais rentáveis e nós procuramos alertar sempre os nossos alunos a inovar, porque com a inovação os resultados são melhores, são mais rentáveis. Esse curso aborda parte dessa leitura de tendências e utiliza os modelos teóricos empregados aqui nos cursos de pós-graduação e MBA para a construção disso que nós chamamos de soluções inovadoras de varejo. O que muda no PDV em relação à comunicação? A comunicação é o grande marco dessa revolução, uma verdadeira revolução que nós em breve vivenciaremos no PDV. A comunicação, a partir do momento que se tornou interativa, permite que o cliente converse com o ponto de venda e o ponto de venda converse com o cliente. Então, essa interação entre PDV e consumidor gera relacionamento e, a partir do relacionamento, fidelização. As novas estratégias de varejo devem ser apoiadas na geração dessa fidelização, a fim de reduzir a pressão por descontos e por preços baixos. A experiência de compra deve primar, então, pelo relacionamento e pelo desenvolvimento de relacionamento entre consumidor e ponto de venda. Essa é uma das ênfases que nós damos aqui. O argumento preço para o brasileiro já não é o mais importante? Olha, racionalmente talvez seja, mas inconscientemente certamente não. Porque muitas experiências já foram realizadas por esse consumidor, que está se tornando cada vez mais maduro. Ele cansou de comprar o barato ou ver o barato sair caro. Então, essa experiência, baseada só em preço, não é tão convincente assim como já foi. Esse novo consumidor quer boas experiências, quer que a conta custo-benefício seja favorável a ele. E nessa conta não entra só o preço. Entram outros fatores, atendimento. Isso que nós acreditamos que é o desenvolvimento do conhecimento de compras no ponto de venda. Quer dizer, a loja que conhece mais sobre o seu cliente oferece a ele soluções mais precisas, mais diretas. Quais são as novas tendências nos PDVs e de que maneira as novas tecnologias estão impactando nessas tendências? Bom, as novas tecnologias, como eu disse, permitem essa interatividade, a comunicação interativa. Permitem um relacionamento mais próximo. Os chamados CRMs passam a entender mais diretamente as necessidades de cada um. passam a mapear, rastrear o comportamento de compra ao longo do trânsito, desde a chegada desse consumidor à loja até a sua saída. Existem até leitura do movimento dos olhos. Então, câmeras captam expressão dos rostos e transformam isso em algum tipo de feedback. Então, as novas tecnologias ampliam muito o conhecimento da loja sobre o comportamento do consumidor. E esse consumidor espera que esse conhecimento seja revertido a favor dele, na forma de produtos e prestação de serviço, mas sob medida. Entre todos esses assuntos que serão tratados no curso avançado em varejo, também vai ser tratada a visão de marketing e gestão de empresas varejistas ou de consumo? Sim, nós vivemos também em uma era que transformou, vem transformando aquelas estruturas tradicionais em estruturas mais modernas. Então, algumas diretrizes se tornam mais presentes, como a sustentabilidade, e tudo isso, a globalização. Então, tudo isso precisa fazer parte dos modelos de gestão. Nós trazemos cases, nós discutimos muito e procuramos, então, construir junto com os nossos alunos essa nova visão de varejo. Uma das inovações desse curso é a adaptação do conceito do marketing 3.0 para o varejo 3.0, que é aquele marketing das causas adaptado ao varejo, ao marketing de varejo. Então, como um PDV pode se tornar uma causa, vamos dizer, e a partir daí, criar milhares de seguidores. Esse é um tema que nós vamos discutir também. Para terminar, você poderia citar brevemente um ou dois cases que você considera relevantes? Olha, nós temos alguns cases que nós trazemos do principal evento de varejo, que é o Retail Big Show, promovido pela NRF. Todos os anos nós participamos, né? E alguns cases foram pinçados, serão apresentados nesse curso. Entre eles, Cassino SAP, que mostra a função da mobilidade no ponto de venda. Tchau. 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 Tchau.